A reunião, a reunião Magna, ano 36, a nossa reunião é a 1512. Eu acho que é um marco extremamente importante que a cada semana a gente vem batendo essa persistência de estarmos juntos para discutir algum tema relevante da cardiologia. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber um indivíduo extremamente competente no que vai falar. Ele vai nos presentear com a palestra Exercício no Paciente de Consciência Cardíaca da Reabilitação à Prática Esportiva. O doutor Luiz Eduardo Ritt é cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina, gestor, ensino, treinamento e pesquisa e coordenador da linha de cuidar NCC do Hospital Cardiopulmonar Redidor, em Salvador. Então, o que eu quero dizer é o prazer realmente muito grande de ter você aqui, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, pela sua visão crítica e também pela sua amizade. Eu acho que toda a cardiologia sergipana tem você como uma grande referência e a sua parceria com Milena aqui tem contribuído muito para que o método, e para que a gente tenha um entendimento mais aprofundado do papel do exercício, do papel do cardiopulmonar na avaliação desses pacientes. Então, nós estamos muito felizes em tê-lo mais uma vez aqui conosco falando sobre esse tema tão importante. Eu vou só passar para a Milena também dar um boa noite aí para você. Boa noite, Rit sabe da minha felicidade, né, Rit, de estar, mesmo que seja online, estamos dividindo esse momento de conhecimento, mas de muita amizade, porque nossa história começa lá do Dante, né, dividindo as mesmas angústias, as mesmas expectativas em relação ao cargo pulmonar, em relação à reabilitação. E o bacana é que o Rit não foi só aquele amigo da residência, né, é um amigo e irmão que eu chamo até hoje. Qualquer necessidade, a gente está sempre a trocar ideias, um empolgar o outro na área. A gente participou do congresso, né, eu digo a gente, né, Rit, porque foi toda uma preparação até o dia. Eu não pude estar fisicamente, mas estava em coração e o tempo todo com uma parceria maravilhosa. E o presidente do congresso, eu ajudando na comissão científica. E aí que eu vi realmente como a sintonia era perfeita. Eu só posso agradecer, né, toda essa parceria, todo o incentivo, meu amigo. É muito bom dividir com você o cargo pulmonar, as ideias da reabilitação e estar buscando sempre fazer o melhor. Você sabe que você mora no meu coração e você já percebeu, acho que principalmente nesse último ano, a confiança como é grande. Eu que agradeço. Primeiro, boa noite a todos. Eu aqui me sinto em casa, me sinto muito à vontade. Agradecer ao professor Souza, ao José Augusto pelas palavras. Minha amiga Milena, como ela já resumiu tudo, eu acho que esse sentimento que ela tem para comigo é o mesmo que eu tenho para com ela. Minha amiga, parceira aí de muitas jornadas, como ela falou, desde a residência e na nossa vida profissional também. Fico muito feliz de estar aqui. Semana que é 15 dias estaremos juntos aí todos em Aracaju, Congresso Sergipano e Norte e Nordeste, né. Então, vai ser um grande prazer estar com vocês aí pessoalmente. Eu vou... deixa eu ver se vocês estão vendo... estão vendo aí... só me digam, por favor, se estão vendo o meu slide. Sim, sim. Então, ok. Perfeito. A minha... eu trouxe esse tema que é do exercício no cardiopata, né, da reabilitação ao esporte e a ideia é nesses 30 minutos, 40 minutos, a gente poder traçar esse... sair daqui com essa visão até de como o cardiologista mais voltado para essa área do exercício, a gente consegue apoiar o paciente em toda essa sua jornada. Eu não tenho nenhum conflito de interesse específico relacionado a essa apresentação. Nós sabemos, então, que a atividade física são diversos os efeitos metabólicos da atividade física, né. Melhora de função endopelial, débito cardíaco, fruto sanguíneo muscular, né, melhora de... maior lipólise, redução de glicemia, uma melhora no balanço autonômico. Então, você tem efeitos centrais e efeitos periféricos, né, nos tecidos e musculares muito importantes. Da mesma forma, alguns estudos, já lá de trás, aqui um estudo publicado no New England em 2000, mostrando que o exercício físico em cardiopatas melhorava, né, o fluxo coronariano e também o diâmetro, né, aqui comparando o grupo controle com o grupo que fez exercício, uma melhora no fluxo coronariano e também uma melhora no diâmetro luminal dessa artéria, né. A relação também em exercício físico e risco cardiovascular, são vários os estudos que têm demonstrado isso. E aqui na população em geral, aqui a população em geral, né, quando o indivíduo faz 150 minutos por semana de exercício, você, nessa meta-análise, o que eles mostraram foi uma redução de 14% no risco cardiovascular global. E se vai um pouquinho a mais, a 300 minutos por semana, isso pode chegar até 20% de redução do risco. A gente sabe que parece existir aí uma curva em J, quando você exagera demais também, há uma perda nesse ganho. Mas, se a gente for comparar, por exemplo, doutor Souza, 14%, às vezes, é o que a gente consegue com estatina e prevenção primária, né, Zé Augusto? E esse ganho, ele ocorre, na verdade, já em só você sair do sedentarismo. Precisa virar um atleta. Você sai do sedentarismo em torno de 1.000, 1.200 calorias aí, quilocalorias por semana, você já está dando um ganho substancial. E depois, o que você incrementa, além disso, o ganho, já não é tão exponencial assim. Esse estudo aqui é um estudo interessante, que se avaliou por teste cardiopulmonar, né, o quanto um aumento de um MET no VO2, ou seja, de 3,5 ml por quilo por minuto, e poderício, uma coorte, né, de mais de 3.000 pacientes, homens e mulheres aí, 4.500 pacientes entre homens e mulheres, o quanto esse ganho funcional medido no teste cardiopulmonar pode estar relacionado com redução de risco cardiovascular, e eles encontraram esse número aí, muito parecido com aquela meta-análise, 15% de redução do risco para cada ganho de um MET, ou seja, de 3,5 ml por quilo por minuto, na capacidade funcional de homens ou mulheres. Esse é o slide, Milena, que a gente herdou esse slide do nosso saudoso professor Romel Meneghello, que nos deixou esse ano, mas que nos deixou ensinamentos aí para a vida, e eu vi ele mostrando esse slide em uma das aulas da gente ainda residente lá no Dante Pazanese, e até hoje eu sempre uso ele, e já da medicina de Hipócrates, né, nós já se dizia que todas as partes do corpo se eram usadas, né, com moderação e exercitadas nos trabalhos a que eles estavam acostumados, iam ser mais saudáveis, bem desenvolvidas, envelheceriam mais lentamente, mas se deixaram as ociosas de lado, iam estar mais aptas às doenças deficientes em crescimento e envelhecer mais rapidamente. Então, aqui já resume, né, o que é a reabilitação, o que é o exercício na previsão cardiovascular, e até hoje, nós discutimos muito, esse é um posicionamento de 2021, da American Heart, onde ele diz, né, expressamente, que em todas as oportunidades, né, de contato com o paciente, o médico, o profissional de saúde, ele deve estar inquilindo sobre o status de atividade física desse paciente, então isso deve ser parte de toda a anamnese, né, perguntar como é que está, que tipo de exercício de atividade física estruturado ou não estruturado ele faz, né, incluir nos nossos, na nossa rotina, perguntas no nível de atividade física, que inclusive, isso, ele sugere que estejam nos padrões do prontuário eletrônico, né, que a gente usa hoje o prontuário eletrônico em todas as nossas consultas. Usar também tecnologia para acessar o tempo de atividade física semanal. Recentemente, todo mundo usa um smartphone, ou eu, então, eu, particularmente, tenho estimulado muitos pacientes, eles vão fazer a caminhada, e ele diz, não, doutor, eu caminho ali três vezes por semana, eu digo, de onde? Ah, de tal lugar, tal lugar. Eu digo, qual o tempo que você demora para isso? Ah, eu demoro uma hora. Aí, você pega lá, traça no Google Maps o caminho lá, ou no qualquer outro aplicativo desse que ele faz, eu fui ver, ele estava fazendo um quilômetro e meio em uma hora, eu disse, olha, isso aqui você está passeando, não está adiantando de nada. Vamos incrementar, então a gente traça lá uma meta para ele no Google Maps, perto da casa dele, um espaço ali, dois quilômetros e meio, três quilômetros, onde ele possa caminhar e dar um tempo para ele fazer. Ah, eu não tenho um relógio. Trabalhe no tempo, trabalhe na distância. Então, a gente pode usar da tecnologia para acessar. É aquele paciente que você dá uma meta de passos por dia para ele seguir, né, ou de tempo de atividade que ele faça com o relógio, se ele assim tiver o smartwatch dele. Os mais simples, não precisa ser os mais complexos. A gente falar para o paciente também isso é importante a toda consulta que ele deve fazer, né? Traçar por escrito, a gente vai ver esse modelo fit já, já. Isso é exemplo, não adianta a gente fazer. Eu, por exemplo, eu digo muito para os meus pacientes, eu peço para o cara fazer o que eu faço. Eu não gosto de alface, eu não mando ele comer alface, mas se ele gostar de alface, beleza, está fazendo bem. Com o alface, mas eu peço para ele fazer o que eu faço também. Por exemplo, eu não tiro, né, doutor Souza, o rinho do meu paciente. Eu, no máximo, peço para ele reduzir. Quem vai pedir para ele tirar é o hepatologista, eu não. Eu peço para ele reduzir. Da mesma forma, na atividade física, né? Então, a gente deve ser exemplo para o nosso paciente. Então, o primeiro ponto que a gente deve ter em mente é qual é o objetivo da atividade física para o nosso paciente. Ela é terapêutica, é de condicionamento, que a maioria de nós estamos aqui. É recreativo ou é competição, né? O indivíduo, desculpe, ele tem o interesse de competir, né? Então, a gente tem que ver em que espectro esse paciente nosso ele está, que se coloca. E quando a gente fala de exercício terapêutico, as contraindicações, elas são muito poucas. Aqui eu resumo em 14, né? Que seria um infarto recente, muito recente. Na verdade, não é contraindicação para exercício físico, mas ele já faz ali a fisioterapia fase 1, ainda no primeiro dia de infarto, né? Se ele tem uma válvula patia grave sintomática, né? Então, por exemplo, ontem, essa semana mesmo, o Gustavo, o colega meu, a gente está aqui no programa Nossa Reapitação, recebeu o paciente que está nas válvulas severas sintomáticos. Bem, esse paciente, ele vai tratar primeiro a válvula dele, depois ele vai voltar lá. Ou se ele tem, por exemplo, um TEP na fase aguda, uma dissecção de aorta, fase aguda, não cronificada. Tem um quadro infeccioso sistêmico agudo. Essas são situações. Então, a hora que esse paciente chega para nós, nós precisamos, né? Nós precisamos efetivamente, nós precisamos efetivamente avaliar o risco desse paciente, né? Avaliar o risco desse paciente. Então, um paciente que tem uma boa fração de injeção, ele não tem arritmias complexas, ele não tem suficiência cardíaca congestiva, ele não tem angina no esforço, no período de recuperação, tem uma boa capacidade funcional, ele é baixo risco, independente do que ele tenha, né? Agora, se lá na outra ponta ele tem disfunção grave, né? Ele é sobrevivente a uma parada cardíaca, ele tem arritmias ventriculares complexas no exercício, no recuso, tem uma baixa capacidade funcional, tem isquemia no esforço, ele é um paciente de risco mais elevado, não é que ele não possa fazer exercício, mas ele vai ter que fazer exercício, né? Com um nível de supervisão maior, e aqui é um organograma da nossa diretriz, que é muito simples de ver, né? Quanto menor a capacidade física, mais alto o risco, mais melhor a capacidade física, maior, mais baixo o risco, se ele tem sintomas, ou se ele... E aí é a necessidade de supervisão do exercício. Se ele está em alto risco, eu vou precisar ter uma supervisão mais de perto, nos indivíduos de menor risco, mesmo que ele tenha alguma cardiopatia, ele vai poder fazer o exercício, muitas vezes não necessariamente com supervisão. No grupo B e C, que é o cara de moderado e mais alto risco, são aqueles que estão nos nossos programas de reabilitação, propriamente dito, né? Os indivíduos a risco A não supervisionado, e aqueles risco D, que são os que não podem fazer exercício, o exercício é não recomendado temporariamente. Então, aqui é o organograma do nosso programa, paciente em risco A ou D, ele sai, o B ou C, ele entra no exercício supervisionado por um período, com três meses a gente reavalia, se ele cai para risco B, mas ele está estável e sem intercorrência do alta, hoje mesmo eu dei duas altas de pacientes agora à tarde, se ele se mantém no risco mais alto, a gente reavalia depois e reprograma, ou se ele tem ainda um risco B, moderado, mas houve alguma intercorrência no meio do caminho, a gente reavalia ele mantendo supervisionado. O programa de reabilitação ou de exercícios, ele deve ter um componente aeróbico, de força, equilíbrio, flexibilidade, de função pulmonar, né? E isso deve ser avaliado da melhor forma pela equipe médica e pela equipe de fisioterapia e educação física, na sua avaliação pré-reabilitação, né? Desde situações simples, como avaliar uma sensação subjetiva do cansaço no borde, ou até utilizar o teste de cádico pulmonar. A gente vai usar a arma que a gente tem. Hoje mesmo eu avalio uma paciente, que ela é um pouco frágil, e que eu não ia ter como fazer um teste de cádico pulmonar nela. Então nós vamos ver ela num programa, né, usando a escala de borde, né? Usando o teste da fala. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Eu acho que tem o microfone ligado aí. Ok? Então, nós vamos ver. Eu posso, desde o mais simples, a gente, eu não tenho aqui no programa um teste de cádico pulmonar na minha cidade, no meu local. Eu posso trabalhar com borde, eu posso trabalhar com teste ergométrico normal, eu posso usar o armamento que eu tenho. Porque com qualquer um desses, eu posso trabalhar em que zona eu estou. Se eu tenho o teste de cádico pulmonar, baixa carga é abaixo de 45, 40% do VO2, abaixo de 55% da frequência máxima atingida, uma escala de borde de 6 a 20, de 10. Moderada, o borde é de 12 a 13, o VO2 de 40 a 70, a frequência cardíaca de 50 a 75. Alta intensidade, um VO2 em torno de 80%, a frequência em torno de 90, né? E a reserva, o borde, em torno de 16. Um muito intenso, 17 a 19. Então, eu posso usar qualquer um desses para poder programar o exercício do meu paciente. Desde usar o limiar na aeróbica, que está a 40 a 60% do VO2 máximo, o segundo limiar, né? Ou a escala de Borg, por exemplo, que é a coisa mais antiga, mais simples e que funciona muito bem, ok? O teste de cádico pulmonar nos dá muito bem essa noção e nos traz a ideia, né, da composição cádico pulmonar, cardíaco, cardiologo, sistema cardiopulmonar, sistema cardiovascular e a periferia trabalhando em conjunto do repouso até o esforço. A gente determina ali o limiar na aeróbica, é o momento que a ventilação começa a aumentar desproporcionalmente ao consumo de oxigênio, eu estou começando a aumentar, ter produção de ácido lático, né? E o ponto de compensação, que é quando já há uma acidose descompensada e aí eu preciso hiperventilar para causar um alcalose. O exercício, então, idealmente, a gente vai jogar esse paciente entre esses dois pontos, mas às vezes eu posso ir acima disso aqui, a gente vai ver mais adiante. Olha lá o modelo FIT que a gente falou. Eu sempre tenho que determinar qual é a frequência de exercício, aí três vezes semana, duas vezes semana, qual é a frequência cardíaca que ele vai fazer, né? A intensidade, então, aqui eu posso na intensidade dar a frequência cardíaca ou a carga, né? E o modo, né? Então, qual é o tipo de exercício que ele vai fazer? Você gosta de fazer o quê? Eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, eu gosto de onde vai ser feito esse exercício e como ele vai progredir nesse exercício para que exista algo que não seja monótono para esse paciente. Então, isso eu tenho que estar fazendo sempre, né? Então, vamos usar, gente, alguns casos aqui para aplicar alguns desses conceitos na prática. Veja esse paciente aqui. 75 anos, cardiopatia isquêmica dilatada, atilacional 3, fibrilação atrial paroxíntica, tem CD, resincronizador, hipotiroideu, um eco com fracilização de 30%, escala de Minnesota aí, de vai de zero a 105, que é a escala de qualidade de vida, 72. Esse paciente está muito mal de qualidade de vida, muito grave. Veja aqui o teste cardipomunar, lembrando desse paciente. Aqui é o VO2 em azul, consumo de oxigênio. Aqui é o que ele tinha que atingir. Ele está muito aquém do que ele tinha que atingir. Nós determinamos lá os limiares e o exercício dele tem que ser entre esse e esse ponto. Veja que é muito precoce, ele já entra em acidose. O que que aconteceu? Ele tem um VO2 máximo de 10,7, 40% do esperado, um paciente muito grave. Só atingiu 3,9, 4 km por hora. E a zona de conforto dele é miar na aeróbica, a 2,4 km, a 33% do esperado, com 92 batimentos por minuto. Ele entra em acidose descompensada, com 3,5 km por hora. E ele tem uma relação VE, VCO2, de 80. Essa relação, quanto maior, quando ela é acima de 35 no paciente com IC, ela está relacionada a um pior prognóstico. Então, nós classificamos ele como indivíduo de alto risco. Nós indicamos um programa de reabilitação sobre supervisão do fisioterapeuta e no ambiente com supervisão médica. As sessões, inicialmente, foram monitoradas, o eletrocardiograma. Treinamos a parte resistida e gradualmente fomos incrementando o componente aeróbico na carga do primeiro limiar, com 2,5 km por hora, e na escala de bordo. E, lógico, que atentando ao limiar de terapia, ele tinha um CDI shock box. A gente trabalhou com 20 batimentos abaixo do que fosse. Você dificilmente ia chegar nos 160 batimentos. E o treino resistido, 30% de uma carga voluntária máxima. Então, a gente sabe que a reabilitação cardíaca, esse é um estudo antigo, ele é seguro, desde os pacientes com disfunção ventricular severa, e há até estudos mostrando um ganho de função ventricular nesses pacientes, como aqui, nesse estudo de 2003, no circulejo. Existe o benefício clínico? Esses são dados do Dr. Belardinelli, que teve conosco aqui em Salvador, no congresso do DERC, em 2011, já também nos deixou falecer, o Dr. Belardinelli, que mostrou um ganho na escola e qualidade de vida desses pacientes, e um ganho em sobrevida, uma redução de mortalidade. Aqui, vejam, a sobrevida maior no grupo que fez reabilitação do que o que não fez. em 10 anos, e aqui, em eventos em morte cardiovasculares, também uma redução. O estudo principal em reabilitação randomizado do mundo foi o estudo da HF Action, que na sua análise não ajustada, ele não mostrou, ele foi negativo, mas na análise ajustada, ele mostrou uma redução de eventos cardiovasculares ou hospitalização, mas perceba, o grande problema desse estudo foi a aderência. Então, depois de 3 meses, a maioria dos pacientes não atingiu nem 50% de aderência ao programa de exercícios. E isso, imagine, se no estudo clínico randomizado é assim, Zé Augusto, que a gente está ligando para o cara e mandando o cara tomar o remédio, ligando para o cara e mandando o cara fazer o exercício, avalia na vida real. Então, o nosso desafio é fazer essa aderência acontecer. em 10 anos, o grupo do Dr. Velardinelli, que conseguiu uma aderência de mais de 90% dos pacientes, mostrou que em 10 anos os treinados tiveram uma mortalidade muito menor do que aqueles que não treinavam. Essa é uma meta-análise, mostrando que a qualidade de vida dos pacientes em reabilitação melhorou muito. Então, o impacto em qualidade de vida em diversos estudos combinados, ele é muito importante. E a gente, no final do dia, tem que olhar também não só para eventos cardiovasculares, mas também com a qualidade de vida. Um outro ponto importante são naqueles pacientes que têm sarcopenia e que têm fragilidade. A gente sabe que a sarcopenia está relacionada à maior chance de eventos, tanto na IC, que é a vacinação preservada, como reduzida. e esse estudo aqui, interessantíssimo com reabilitação, publicado em 2021 na New England, pegou pacientes com mais de 65 anos que foram internados por IC, que eram aptos a caminhar 4 metros, e fizeram intermissão individualizada, com foco em equilíbrio, força, mobilidade, endurance, que já iniciava no hospital e continuava no pós-alta. E vejam, esses pacientes, eles evoluíram aqui no início e aqui no final. Olha que o número de pacientes na classe, no level 2, que era o level ruim, diminuiu ao longo do tempo e aumentou os pacientes em nível 4 e 3 de balanço, de força também, de endurance, que dá uma ideia de mobilidade. Mais pacientes performaram melhor em três meses o grupo que fez a programação de exercício na bateria curta de performance. que é um teste que você faz usando esses quatro espectros de equilíbrio, força, mobilidade e endurance. Melhora no teste de caminhada desses pacientes, redução da fragilidade desses pacientes e melhora também escores de depressão e de qualidade de vida com um programa de exercício em pacientes com idosos que foram hospitalizados por ser descompensado. Uma programação precoce focada individualizada de exercício melhorou eles em todos esses espectros. E a gente vê isso na nossa prática. Na nossa prática aqui o principal fator relacionado a uma melhora dos pacientes que respondiam na reabilitação aqui, respondedores versus não respondedores era ter uma capacidade funcional menor. Então, quanto menor a capacidade funcional do indivíduo, melhor a resposta. a gente levou esse trabalho no American College de 2018 e aqueles que chegavam na faixa de indicação a transplante 47% saem dessa faixa e o preditor era aqueles que tinham realmente um VO2 em torno de 12 na avaliação inicial eles conseguiam sair dessa faixa. Após 3 meses esse paciente nosso aqui melhorou a qualidade de vida estava em classifonal 1 saiu de 3 para 1 melhorou o VO2 dele que era de 10 foi para 12 aqui em 20% a gente acha que é pouco mas esse paciente praticamente sai de uma faixa de transplante indicada para ele e aí esse paciente ele pode até evoluir no programa veja esse outro caso aqui infarto ele fez ecocardiograma de 60 tinha angina ainda grau 3 em 4 que tinha lesões em vasos finos residuais em DA e CX distal faz o teste de cálculo monar tem uma capacidade física abaixo da esperada determinamos os limiares a zona de conforto dele com 5 km por hora 80 batimentos por minuto ele chegou a um VO2 de 17 79, 80% do esperado mas a 95 batimentos por minuto 6,4 km por hora ele fazia angina então como que nós programamos o exercício dele utilizando a capacidade funcional útil ou seja nós pegamos o momento em que ocorre o infra de ST ou o momento que ocorre angina e trabalha na carga imediatamente anterior ou em torno de 10 batimentos ou 15 batimentos a menos do que onde começa o angina então esse paciente novamente alto risco supervisionado preferencialmente porque ele tinha angina de esforço ele não tinha fragilidade começamos ele treinando a 5 km por hora 80 batimentos por minuto 15 batimentos abaixo aí do limiar de dor e o resistido a 40% do máximo outro paciente aqui né ele seguia então estável com a angioplastia dele há 4 meses usando as medicações já vinha fazendo reabilitação há 2 meses bem tranquila ele pergunta e aí posso intensificar atividade física então essa turma às vezes já está sentindo bem hoje mesmo avaliar um paciente que ele estava nessa situação já estava bem 4 meses depois e agora a gente vai intensificar a atividade física dele para que isso fique divertido para ele um pouquinho também ele pergunta doutor dá para aumentar a carga e aí a gente pode trabalhar o HIIT que não é o meu HIIT que é com R é o High Intensive Interval Training que são estímulos rápidos repetidos de forma curta isso é muito utilizado em atletas e esportistas para melhorar a capacidade funcional e vem sendo aplicado também em pacientes cardiopatas logo que o cara não vai correr ele vai fazer um exercício mais rápido alguns até correm a gente tem pacientes aqui com fracionização de 35% que correm a 11 por hora no esteiro por exemplo 12 por hora isso veio aqui desse estudo grupo lá norueguês que mostrou que em um grupo pequeno de pacientes era possível trabalhar 90% da carga máxima mostrando inclusive no grupo que fez esse tipo de treinamento uma melhora de fração de injeção e uma melhora substancial na sua capacidade funcional desses pacientes ele já foi usado em diversos tipos de pacientes desde angina estável até outras situações como insuficiência cardíaca mais avançada esse é o estudo principal estado da arte estudo Smartex 231 pacientes estudo multicentro randomizado na Europa e jogou para 90% versus 60% ele queria ver mudança de VO2 e mudança de diâmetros diastólicos de fração de injeção o que eles viram eles viram que a diferença entre o moderado contínuo e o intenso não foi tão grande no que tange o VO2 ou mudança de BNP ele foi sim em relação ao padrão então um ou outro ali foi igual mas parece que a diferença de treino foi muito não foi tão diferente nesses dois em termos de calorias gastas semanais aqui também em pacientes com fração de injeção preservada com efeitos positivos não ganham em VO2 nesses pacientes que foi mais substancial naqueles que fizeram um exercício de mais alta intensidade e lógico que se você para isso se perde ao longo do tempo aqui em doença coronária vejam que eventos são raros do intervalado mas são mais comuns é um evento grave para cada 46 mil pacientes ano enquanto no moderado são 129 então mil então exercício intervalado pode ser feito mas não é para qualquer um então sempre que eu vou fazer exercício de intervalado eu pergunto para que eu estou fazendo em quem eu estou fazendo quando e como eu vou fazer então para que porque eu vou ganhar ele não ganhou capacidade eu vou buscar tentar melhorar essa capacidade funcional dele a mais em quem é um paciente que já está mais estabilizado que eu já estou com ele mais na mão quando num ambiente supervisionado e como que tipo de exercício eu vou fazer então gente a intensidade é sempre abaixo de uma carga metabólica que induza sinais e sintomas para poder fazer um efeito de treinamento então eu tenho que estar acima do nível mínimo e abaixo de uma carga que tenha sinais e sintomas anormais esse é um caso interessante para a gente fechar que ele demonstra bem assim todo o espectro do que é assim a cardiologia do exercício esse paciente ele me veio em 2012 na época ele tinha 59 anos de lipidêmico ele queria fazer meias maratonas e maratonas e aí ele fez um teste de cardiopulmonar comigo ele não era meu paciente ele veio encaminhado por um colega e esse teste de cardiopulmonar ele tinha isquemia eu liguei para o colega para sinalizar a situação expoite você já adianta para mim eu pedir cintilografia eu adiantei para ele disse só de segura e atividade física volte ao colega ele nem fez a cintilografia nem voltou ao colega porque ficou com medo de que não fosse permitido ele continuar os exercícios ele sumiu do consultório nem do meu nem do colega ele não deu mais notícia 2014 dois anos depois estou eu lá com esse cidadão encontro lá na reabilitação o que você está fazendo aqui você não era doutor você não vê televisão não disse a pai vejo pouco o cara que teve uma parada correndo ele teve correndo uma parada cardíaca durante a atividade física foi reanimado ele era triarterial grave foi revascularizado fez uma revascularização incompleta coronela direita dele não foi revascularizada ele tinha hipocinesia septal inferior e nesse momento ele estava sintomático imagine ele não fez exame nenhum naquela época ele tinha uma isquemia mesmo e ele não procurou não procurou um tratamento ele continuou correndo fora de fora inadvertido e teve um evento por Deus ele tinha um SAMU do lado dele na hora que ele teve a parada a gente fez um teste de CAIC-BONAR vejo o VO2 dele 27 não tinha isquemia tinha algumas extracístoles e pares na recuperação nós colocamos ele em reabilitação supervisionada que o indivíduo desse ele tem que estar com a tornozeleira eletrônica não dá para liberar esse cara ele na rua senão ele vai fazer besteira de novo e tratamento intensivo das metas beta-bloqueador aspirina estatina da dose inibidor da ECA três meses depois reavalia ele ganhou capacidade funcional 32 de VO2 não tinha isquemia mais pulso de VO2 normal sem arritmias reclassificamos para risco B e aí fizemos o que com esse cara ele teve alta para um programa não supervisionado em moderada intensidade em 2016 ele volta assintomático eco fração de injeção 60% cintilografia sem isquemia residual VO2 de 36 sem isquemia sem arritmias e aí o que que ele pergunta o que que ele quer ele quer voltar a fazer corridas recreativas fazer um esporte de forma amadora aí dois anos três anos depois do ocorrido e aí pode ou não pode se eu fizer uma enquete aqui essa resposta ela é assim muito de uma conversa né é uma decisão muito compartilhada com esse paciente a gente tem que entender muito assim qual é a dinâmica qual é a importância disso para ele e ter uma conversa muito compartilhada com esse indivíduo então qual é o passo a passo que a gente tem para criar para conversar isso aqui eu assim peguei no aula o doutor Paul Thompson seu amigo doutor Souza fez fizeram residência foi residência doutor Souza junto eu acho no lá no lá quando o senhor esteve no fórum ele era residente lá eu acho não foi isso não o Rit ele era staff do Memório o Rastro lá em Progresso exatamente não é isso eu estou nessa aula e ele pergunta quanto tempo a gente vai restringir competição ele tem um número mágico porque essa resposta não tem trial nenhum então ele coloca o número mágico da seguinte forma qual é o tempo que eu preciso de estatina em alta dose para estabilizar lesões tudo dois anos dois anos do cara com colesterol abaixo de 50 LDL estatina em alta dose ele não tem esquemia residual é o tempo que eu preciso para estabilizar essa doença coronária né qual é a necessidade do exercício para esse cara o exercício para esse cara é o antigo penso que meu paciente era ele não vivia sem poder estar naquele meio ali dessas corridas de rua de 5km 10km ele disse gente eu quero morrer mas eu não quero deixar de estar com isso é o que eu preciso agora você tem que ver o seguinte qual é a chance do cara seguir o seu conselho né se você conversar esse cara era um cara que ele já não seguiu uma vez e se deu mal e agora será que ele está com a cabeça no lugar será que ele vai seguir o seu conselho eu estou com a paciente agora com essa conversa que ela é sintomática de insonção ventricular 48% 47% para a sua injeção não tem fibrose eu acho que uma cardiopatia familiar a mãe dela teve e ela quer continuar fazendo um treino então a gente tem que ver até onde ir a gente tem que compreender o psicológico do paciente negociar o nível de exercício decidir de forma compartilhada pô, para que 42 vamos trabalhar um 10 numa carga menor vamos galgando isso aí aos poucos né agora outra coisa é o seguinte esse meu paciente mesmo aquele é namorador eu te sou abarando quando passar uma menina então no caso quando ele ou ela passar aí não vá correr atrás para se amostrar que em Salvador não vá querer dar uma de brabo entendeu então vá na maciota e isso foi 2017 2020 a diretriz europeia ela trouxe algo nesse sentido o paciente coronariano ele tem esquema induzida? não ok ele tem ele está sintomático ele tem fracinho de injeção maior que 50 e ele não tem arritmias baixo risco ele pode até participar né e a depender da conversa que você teve com ele uma ou outra restrição né agora se ele tem alto risco de lesões mais severas não revascularizadas ou que ele não recebeu revascularização aí a gente tem que rever agora ele tinha lesões de alto risco foi revascularizado e hoje ele está bem tranquilo ele aí é reclassificado como baixo risco nós já tivemos exemplo até de jogadores profissionais então o objetivo da cardiologia do exercício é que a gente possa na verdade reabilitar esse paciente reclassificar o risco dele e no final do dia ver todo mundo fazendo exercício de uma forma segura né da forma que seja factível para esse paciente então combinado não sai caro nesse paciente eu pedi para ele evitar provas de 42 ele vem mantendo provas de 10 entre o primeiro e o segundo limiar né 15 e 21 calo e ele faz na carga do primeiro limiar ele comprou um monitor de Fred até em alguns pacientes que tem uma condição a gente tem sugerido existe uma faixa dessas um monitor que é o é o esqueci que é o nome dele agora mas que vem importado e que você consegue até fazer o eletro durante o treino a gente acompanha isso de forma remota desse paciente mas por fim gente o que interessa é isso aqui o doutor Astro já dizia que como regra geral atividade física até moderada intensidade é menos arriscada do que se manter inativo falando de outra forma avaliação médica é urgente para quem quer ficar sedentário mais do que para aqueles que querem se manter saudáveis com exercício acho que eram essas considerações né eu finalizo aqui essa apresentação e e fico à disposição para todos muito obrigado parabéns Rit excelente como sempre acho que foi bastante completa ampla e você tocou em assuntos em temas assim extremamente relevantes antes de passar a palavra eu queria colocar que vocês são meio Dom Quixote né e a força que e a promoção da indústria na redução por exemplo desse tal risco residual que as indústrias têm comparado ao espaço que vocês têm para promover é uma competição injusta né a gente poderia estar numa medicina com muito mais racionalidade com muito mais lógica e sobretudo com muito mais qualidade de vida né se a gente for extrapolar os benefícios da atividade física aspectos mentais prevenção de câncer sono né flexibilidade equilíbrio risco de redução de risco de queda etc é infinito né os benefícios da atividade física e e a gente vê uma competição eu a gente deu uma olhada as grades de congresso o espaço que uma nova droga tem né no mercado na na promessa de que aquela droga vai interferir numa coisa que é extremamente complexo que é a saúde cardiovascular integral a gente teve um sarau recentemente discutindo essa coisa da do construto cardiovascular saúde integral onde entra da física peso dieta etc e vocês estão aí nessa trincheira batalhando então eu eu acho extremamente salutar e eu queria saber de vocês que militam na área né se existe de fato uma alguém fazendo a a o que o americano chama de advocacy da atividade física para que ela entre de forma um pouco mais sistemática na prescrição da promoção da saúde cardiovascular quando eu vejo um trabalho de uma droga nova a gente vai para o baseline né o indivíduo dá peso do indivíduo dá pressão do indivíduo da glicemia e quase nenhum ensaio clínico coloca qual é o nível de atividade que o paciente faz seguramente a gente está medindo o risco residual é insedentável porque a maioria desses participantes de estudos são sedentários a gente não mede risco residual do indivíduo ativo então pra mim já é uma certa falácia a gente pega um indivíduo muito doente que não faz não tem nenhuma mudança comportamental e a gente vai calcular um risco residual em cima do indivíduo que não quer dizer que não segue nenhuma das cartilhas atuais você colocou esse caso belíssimo no final o quanto esse indivíduo ganhou aderindo a um programa de atividade física então eu queria saber de você o que vocês estão pensando em termos de política de saúde como é que a gente faz você vai fazer a translação desse conhecimento imenso que vocês estão acumulando para translação as nossas crianças estão mais sedentárias as nossas crianças estão mais outras vezes é uma coisa que angustia eu penso que do sentido de saúde pública angustia perfeito Milena quer falar primeiro primeiras damas pode falar assim a nível local boa noite mas fique à vontade a nível local aqui a gente tem de reabilitação para pensar em cardiopata né buscando esse público aqui no HU no hospital universitário mas eu acho que é um programa muito pequeno e eu venho tentado conversar com a direção para ver se a gente consegue expandir mais inclusive eu estou tentando que um dos meus ambulatórios vire preparação avaliação para esses pacientes para dar um suporte para o pessoal da fisioterapia a nível de serviço privado ainda também é muito pequeno a gente só tem dois serviços né de reabilitação estou focando assim mais no paciente com cardiopatia que eu acho que aqui Aracaju ainda os pacientes a maioria ainda fica sedentária as pessoas médicos tem receio de encaminhar para o exercício físico aquela conversa também foi o que a gente fez né ele avaliou o paciente estava caminhando em uma hora um quilômetro e meio e às vezes é isso que faz por maior segurança o colega fala não vá faça exercício físico também pelo menos três vezes por semana e esse paciente ele não tem ganho de capacidade funcional ele não tem ganho de consumo de oxigênio como esse caso muito bonito que ele apresentou no final se tivesse uma conduta muito conservadora esse paciente estaria cada vez mais limitado e o que a gente observou foi um aumento de quantos por cento o HIIT ali foi para 37 ele saiu de 27 para 37 foi muito bom foi muito bom ele já era um cara que fazia treino teve a parada correndo já tinha uma capacidade funcional aí ele cai para 27 ele devia ter esse 37 devia ser o que ele tinha antes 38 aí ele cai para 27 e volta para os 37 38 dele só para dar um dado o PCSK9 o inibidor reduz 15% você coloca que um net de ganho reduz 15% é irracional esse remédio não ser usado é isso aí uma coisa também né Milena desculpe Milena diga não então eu estou falando assim esse caso se o médico tivesse tomado uma conduta conservadora como é que esse paciente estaria né então é bom a gente estar avaliando refletindo o que a gente está fazendo no nosso dia a dia com nossos pacientes com miocardio patiglatada nossos pacientes isquímicos para realmente intervir e tentar buscar a melhora da qualidade de vida desse paciente a gente falou aí de miocardio patiglatada isso precisa ser cardíaca né hoje nesse sentido você veja hoje você vai toda aula hoje em insuficiência cardíaca eu vim agora do congresso do DEC quarteto fantástico quarteto fantástico quarteto fantástico porque não é o quinteto fantástico né isso a gente tem o exercício nesse paciente e você tem quer dizer tem que fazer beta bloqueador ok eu tenho que dar espironolactona ou entlerrenona ok eu tenho que dar um sacobitril balsartan ou um outro braieca ok eu vou dar o ISGLP2 beleza mas eu tenho que fazer reabilitação e se eu não tiver um programa formal eu acho que hoje uma coisa que a gente precisa já aqui dando spoiler viu vamos ter uma pós-graduação em cardiologia do exercício começando em janeiro pela sociedade brasileira de cardiologia na universidade do coração pós-graduação lá do senso duração de um ano 360 horas é reconhecida pelo MEC né por quê? porque a gente precisa que esse conhecimento esteja na ponta todo cardiologista aquele documento da sociedade americana é muito interessante é um sinal vital capacidade funcional tem que estar no seu inquérito diário né tem que estar você tem que saber orientar da mesma forma que eu sei orientar como é que eu tenho que titular uma dose de midodieca na inspeção cardíaca então isso tem que estar no conhecimento do cidadão do médico do colega e do profissional de saúde né e outra o exercício não é só o médico que pode prescrever não qualquer profissional de saúde pode e deve orientar o exercício né enquanto a medicação prescrever uma medicação é uma prerrogativa do médico né o exercício é de todo e qualquer profissional de saúde aí eu estou em médico fisioterapeuta enfermeiro educador físico né até o odontólogo também tem que perguntar como é que está a atividade física do paciente dele então é muito é muito mais democrático né o exercício nesse sentido ó Riti uma coisa bacana que você trouxe foi o card pulmonar não deixa o professor Souza falar que ele estava com a rola depois eu falo para o professor bem eu não poderia deixar de entrar né parabenizar eu praticamente assisti toda a sua palestra Riti e como sempre é muito didática rica em informações que não seria diferente então quero mostrar aqui para você Riti uma foto histórica tá vendo do professor Paul Thompson em 79 aí em cima é lá na época eu estava fazendo um estágio na Brown University e depois no congresso brasileiro 36 anos depois eu e José Augusto com ele no congresso brasileiro de cardiologia em Curitiba né e como você deve ter também eu tenho autografado por ele a bíblia da pessoa do esporte que é esse livro bem eu acho viu José Augusto que o exercício não entra no quinteto ainda porque não é vendido né porque se tivesse ele dar um jeito para vender exercício você pode ficar certo que ele já estaria aí fazendo parte do quinteto fantástico né eu me lembro quando eu era residente do Dante né um pouquinho antes de vocês que tinha uma frase lá no setor de reabilitação que dizia o seguinte pode ser que o exercício não dê mais mais anos a sua vida mas certamente dará mais vida aos seus anos e eu sempre achei isso fantástico e está com a bora com tudo que você acabou de fazer e só para dizer Milena é uma uma fato que aconteceu que eu hoje no meu consultório você lembra daquela paciente que eu pedi para você fazer um teste cardinal que tinha um VO2 abaixo de 10 que você ficou impressionada de 7 hoje ela você sabe que ela descompensou internou hoje ela está toda compensada e eu estou mandando para a Larissa para fazer já em dia hoje de manhã para entrar no programa de reabilitação ela está toda otimizada com o quarteto e eu vou entrar com o quinteto agora para o exercício entendeu agora Rui eu queria uma pergunta para você eu tenho usado nós somos privilegiados de expor do teste cardipomonar a Helena sabe aí que eu sou um cliente frequente do teste cardipomonar mas para aquelas pessoas que não dispõem do teste cardipomonar como é que se orientaria por exemplo vamos lá o SUS que não tem acesso a isso eu acho pelo menos a maioria não tem como orientar exercício físico baseado no teste do argumento comum qual a orientação que você tem para a nossa plateia a mais simples de todas professor Sousa é usar a escala de Borg a escala de Borg ela vai de 6 a 20 tem aquela ou mais simples você pode usar de 0 a 10 a escala modificada é mais fácil para o paciente entender onde 0 é parado sem fazer nada e 10 é o esforço maior do mundo e aí você trabalhar por exemplo um Borg de 6 a 7 na escala de 0 a 10 então assim é um indivíduo que ele consegue caminhar e ele fala 3, 4 palavras ele vai conseguir é o talk test ele fala ele conversa ele tem alguma certa dificuldade não é muito difícil ele conversar mas também não é fácil demais então o mais fácil é a escala de Borg ensinar a escala de Borg para o paciente se eu tenho um teste ergométrico comum eu posso trabalhar com a frequência cardíaca eu pego a frequência cardíaca máxima atingida no teste subtraio da basal dele e aplico o percentual a esse delta e somo a basal ou simplesmente eu jogo um percentual em cima da máxima atingida 70, 80% da máxima atingida no teste agora o melhor de tudo é o Borg não tem igual ao Borg Borg é muito muito legal o Rit nesse caso lembre que por exemplo eu concordo com você eu acho que o Borg é bem interessante mas voltando ao teste comum o paciente está com beta bloqueador você do caso repare bem porque eu realmente não tiro beta bloqueador isso fazer beta bloqueador isso né então esse é um ponto interessantíssimo que você vê que eu até tenho brigado lá nos setores e assim não tem que suspender três dias peraí depende do que você está querendo com o paciente então eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara ele tem que estar otimizado no tratamento medicamentoso e você fazer o planejamento eu tenho feito muito isso é lógico que claro que a maior parte dos pacientes que dispõem o nosso de consultório pode fazer o teste de cálculo pulmonar e a gente tem feito isso de rotina fica mais prático né e o teste é igualmente como o senhor falou mantenha o beta bloqueador mantenha o tratamento porque eu quero ver ele na condição ótima dele e aí eu pego aquela frequência máxima atingida e aplico o percentual em cima se eu quiser ser um pouquinho mais rebuscado pego por exemplo ele atingiu 130 a basal dele é 60 então sobrou 70 né aí eu aplico 80% disso e somo aos 60 da basal e vejo qual é a frequência que ele vai usar então a gente pode trabalhar dessa forma também é porque parametrizar fica fácil né eu sempre digo isso porque você tem um ali eu não gosto muito de automonitorização você vê inclusive já até orientei tese de doutorado em relação a automonitorização de pressão arterial mas eu acho que a frequência cardíaca nesse ponto é interessante é legal nem tanto aqueles tanto aqueles pacientes que tem isquemia né que você monitoriza ali qual a linha ali que ele deve chegar então eu acho que isso é interessante como nesse caso é que eu tenho feito muito no dia a dia né para o paciente você vai procurar trabalhar nessa frequência cardíaca eu acho que funciona bem isso perfeito e a frequência ela tem a influência né às vezes da temperatura está no ambiente hoje mais calor menos calor é a noite é de dia então você vai ter uma influência também e você trabalhando na frequência reduz a carga para manter aquela frequência ou aumenta a carga se estiver tudo bem tem uma pessoa de mão levantada é Alexandre eu acho que é Alexandre Duarte né boa noite diga aí Varão tudo bom tudo bem boa noite parabéns pela aula obrigado boa noite pessoal é veja eu tenho alguns comentários a fazer eu acho muito interessante o que você falou de usar a tecnologia a nosso favor e eu uso bastante isso daí né a ponto de que eu recomendo com muita frequência que o paciente compra um smartwatch chegou ao cúmulo de uma eu quando fui trocar meu smartwatch a dona da loja me reconheceu pelo nome né e tanto que eu mando o paciente comprar smartwatch para monitorizar eu vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo recentemente um paciente chegou lá no consultório ele estava com smartwatch eu estabeleci uma meta de passo para ele o paciente é obeso eu disse não, você tem que andar pelo menos 8 mil 10 mil passos pelo menos tal, não sei o que ele puxou o celular e me mostrou 20 mil passos por dia eu digo ô filho esse daí é bom aí ele trabalhava como em obras então ele caminhava muito então ele tinha uma vida muito ativa e o inverso aconteceu também né o paciente chegou no consultório se queixando de insônia que não dormia e tal eu disse deixa eu dar uma olhada no seu celular ela estava com um smartwatch e disse deixa eu olhar no seu celular abri o celular comecei a mexer no celular e vi que ela andava 1500 passos por dia e estava usando o celular 6 horas por dia mas não é possível não tem como uma pessoa dormir bem usando o celular 6 horas por dia e andando 1000, 1500 passos por dia então essa tecnologia ela ajuda muito ao médico o médico eu vejo o médico como sendo o motivador do paciente então a tecnologia pode motivar o paciente o paciente se monitorizar e ele notar se está ativo ou não e chegar ao ponto de ele chegar na consulta e já mostrar eu estou caminhando aqui estou fazendo minha parte né você bebeu uma boa uma boa esses dias eu pegando falando de dieta aí eu puxei da paciente deixa eu ver seu iFood aí aí pronto peguei o crime todo lá no iFood dela estava crime rapaz era pizza era chinês era promoção vinha Coca-Cola junto disse mas minha senhora refrigerante é porque a promoção vem junto eu não posso fazer o que então é desse nível então a gente tem que puxar por aí é isso aí é isso aí você veja como a gente também tem que se monitorizar até com nossos parentes mesmo por exemplo nossos filhos será que nossos filhos são ativos como a gente recomenda que nossos pacientes sejam nossos familiares nossos primos nossos tios será que eles são ativos será que a gente consegue consegue motivar esse pessoal a fazer atividade física é frequentemente então eu acho que a gente tem que se perguntar sempre isso e ver o que a gente pode fazer para motivar cada vez mais o pessoal a fazer atividade física mas muito boa essa palestra eu vou até rever com calma depois que eu eu falhei em alguns momentos aí em acompanhar mas parabéns e aguardamos aqui na próxima semana valeu obrigado bom amigo só para parabenizar mais uma vez como sempre muito bom ouvi-lo ver aquele slide quando você colocou eu já lembrei do doutor Romeu naquele momento já nem como o outro slide também do doutor Almin a gente vai dando aquele filme que vai passando da residência mas é muito importante essa aula que as pessoas realmente se preocupem quando pegar um paciente com cardiopatia realmente está indicando o exercício físico lógico com segurança qualquer um pode prescrever mas paciente cardiopato ideal que também tem uma avaliação do cardiologista para dar maior segurança com o exercício físico e muito bacana foi ver o cardio pulmonar sendo utilizado a gente sabe tanto diagnóstico como prognóstico nos nossos pacientes tanto para orientar melhor a prescrição do exercício que cada vez mais as pessoas utilizem o cardio pulmonar a gente está aqui para ajudar não só eu quanto o Murilo nas dúvidas de vocês para a gente estar em parceria caminhando a literatura cada vez mais se você olhar em CEFEP em CEFEP miocardiopatia hipertrófica valvá então assim o cardio pulmonar está entrando e hoje o artigo que eu falei vou mandar para vocês era colocando se o cardio pulmonar ele deve ser indicado em toda paciente saudável no check-up na avaliação de todo paciente saudável porque cada vez mais a gente vê a capacidade funcional o consumo de oxigênio como marcador de prognóstico muito importante em nossos pacientes e eu vou ter que sair também aqui mas foi ótimo e que venha mais vezes viu amigo próxima semana estamos juntos vamos juntar semana que vem só para aproveitar aí você e Milena se ainda puder ficar e na hipertrófica como é que você tem trabalhado aí na hipertrófica que tem a gente sempre teve um temor muito grande da morte surda na hipertrófica mas recentemente as diretrizes mudaram e a gente tem tentado seguir tem até um caso com decisão compartilhada era uma indicação de CDI 2B ele não quis inicialmente era um sufista e pedalava tinha uma vida extremamente ativa depois que foi decidido ele alguns meses depois ele teve uma síncope aí ele aceitou colocar o CDI mas como é que vocês tem trabalhado nesses casos que às vezes o paciente de inflação já são boa mas ele tem uma minha grava de hipertrófica e tem esse esse temor todo em relação a morte surda eu acho que a hipertrófica primeiro que aquele paradigma que existia de que ele tem que ser um sedentário a gente tem que sair um pouquinho disso o paciente com hipertrófica ele tem que fazer algum exercício alguma atividade física o dilema é se ele possa fazer ou não atividade física competitiva bem o estudo mais recente que é esse estudo live tem os estudos da Ratiolamper e agora o estudo live que mostrou uma coorte de pacientes com hipertrófica inclusive com um terço deles fazendo exercício competitivo e uma baixa taxa de eventos mas é um estudo de dois mil pacientes entendeu gente rapidinho deixa eu só ver uma coisa aqui que tá no ah não é é só um estudo de dois mil pacientes então é um estudo que não pode se dizer falar em segurança ele pode dizer que foi possível agora o recado final é que o paciente com hipertrófica ele deve fazer alguma atividade física ele não deve ser sedentário meus pacientes com hipertrófica fazem atividade física e a gente vai colocar ele na mesma estratificação de risco que a gente fez ali se ele for muito alto risco ele vai fazer um programa de reabilitação se tem um paciente de mais baixo risco no espectro da cardiopatia hipertrófica dos sintomas tudo ele vai fazer atividade física não supervisionada dentro de parâmetros normais eu tenho um paciente por exemplo que eu monitor ele remotamente com com eletro com a faixa que ele usa no dia a dia né ele não deve ser o sedentário agora em relação ao indivíduo que é de hipertrófica ele quer fazer exercício competitivo aí nós temos que ter um momento de uma decisão muito compartilhada ele tem que estar muito ciente dos riscos existe risco existe risco né tem morte súbita em atleta com atletas com hipertrófica tem né lógico que isso é no espectro de risco maior naqueles pacientes por exemplo é uma hipertrófica de ponta não tem fibrose não tem arritmia não tem obstrução de esforço então você vai reclassificar o risco desse paciente e colocar ali e decidir de forma compartilhada quando é um atleta amador é fácil né agora o negócio é um cara profissional que ganha lá milhões por mês e que quer e que descobriu que tem hipertrófica e ele quer pagar o risco mas veja uma coisa que aconteceu com o Serginho que morreu mas porque ele achou que não tinha hipertrófica porque ele foi buscar a opinião de que ele poderia outra coisa é o indivíduo saber que tem saber que tem mais risco e dentro daquele risco ele tomar uma escolha ele tá assinando por isso ele tá tomando a decisão consciente mas no geral atividade física o paciente vai fazer exercício e aí vai entrar no mesmo circuito aí das outras cardiopatias pode ser que ele vá pra uma reabilitação pode ser que ele vá pra fora dependendo do nível de risco dele beleza beleza ótimo muito bom Zé Augusto agora no congresso do DIC foi há 15 dias atrás em uma das mesas de leucaripatia hipertrófica até a Joselina falou sobre o protocolo do eco pra 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 ecoestresse no sentido de você identificar é gradiente porque a gente sabe que tem gradiente dinâmica tem um percentual aí significativo de pacientes que só tem o gradiente só aparece com esforço né e entrou um colega da Espanha muito eu vi que ele publica muito eu tava querendo saber ver aqui o nome dele eu não recordo o nome dele mas uma das coisas que ele mais desmistificava viu Luiz é em relação a prática do exercício né e assim ele achando que deve ser praticado claro que logicamente todos tem que fazer avaliação antes pra ver aquela questão do risco estimar gradiente etc mas é que liberar a atividade física também os pacientes com miocardipatia hipertrófica então assim desmistificar o receio fazer o exame no paciente com miocardipatia hipertrófica inclusive ele relatou Joselina relatou que muitos pacientes já vem com esse estigma e que ele não pode fazer exercício então eles querendo puxar pelo teste de esforço e o paciente às vezes fica na defensiva mas assim todo mundo e a mesa toda favorável a prática de exercício também entendeu claro a prática de exercício pra ver o risco né gradiente com mais de 50 etc aí né mas essa é a ideia isso aí a quantidade de fibrose tudo isso sim 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 isso aí é isso aí beleza e aí e aí Sousa você finaliza aí Sousa bem vou ter o privilégio de finalizar eu não poderia nunca deixar de entrar nessa reunião né então Henrique eu queria aqui em nome do grupo nosso agradecer sua presença né que sempre sempre nos honra muito sempre a gente aprende com você como o Zé Augusto falou você Milena é daquele grupo ainda entusiasta disso que estuda muito isso então nós estamos sempre aprendendo com vocês e na próxima semana vamos nos abraçar né aí pessoalmente já agora pessoalmente sem precisar usar máscara né então já vai ser uma coisa melhor e logicamente viu Henrique fica aí o convite né Zé Augusto pra que venha mais vezes toda vez que você tiver uma novidade que quiser falar lembre da gente é só mandar uma mensagem marcar e sem dúvida nenhuma vai ser um privilégio um prazer grande contar com vocês tá bom privilégio é meu professor eu me sinto em casa com vocês e agradeço muito as suas palavras considero muito o senhor e todos aqui o Zé Augusto abraço meu amigo Milena beijo ó abração aí pra você cara quarta quinta-feira a gente tá junto aí é e eu só queria deixar um um recado pessoal que na próxima semana excepcionalmente nós não teremos a nossa reunião exatamente porque se trata na semana do congresso então tá todo mundo atarefado aí programando nem o clube do artigo viu Souza nem o clube do artigo não vai ter nem o clube do artigo nós vamos fazer o comunicado oficial né porque nós já temos viu uma audiência já já consagrada mas a ideia é essa ele não vai ter excepcionalmente e a gente retorna se Deus quiser de hoje a quinta com mais uma reunião magna do serviço de cardiologia do Hospital Saúde meu amigo um abraço mais uma vez e até quinta até logo até logo até logo até logo e até logo Obrigado.